Da cana, né? Esse colega que tava nessa cana que o Ramalho tava e que eu também tava, né? Esse colega eu vou chamar de Agripino. Agripino. Agripino, tá? Agripino também, gente boníssima. Cana, polícia, meu amigo. É, a pessoa não quer nada ver com o trabalho que foi ali. É, mas eu tô contando aqui, né? As coisas que acontecem, né? E aí, o Agripino, cara, ele é um carioca, cara, né? Mas que já mora no sul, foi bastante tempo, né? Entendi. Então ele tem sotaque gaúcho, né? Pô, sotaque gaúcho. E ele tem um jeitinho de falar assim, calma, cara, tranquilo, fala mansa. Ele tem uma voz meio assim, fininha, meio aguda, sabe? Não é João Anderson Silva? Sei, 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 sei. E ele é meio, 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 meio também, meio mulatão também, né? E... Nossa, massa, não sei o que, bate... Enfim, né, cara, tranquilão. Carioca falando bate. É, falando bate. Pô, tá, vou te falar, viu, irmão. A gente fala que ele é o Cariuxo E aí o que aconteceu A gente foi também Para dar uma cana Na verdade a gente ia dar duas canas numa ali O plano era esse Nesse caso a gente tinha mais informações Tinha bastante informação Tinha um cara que ia entregar a droga Esse cara já tinha ele identificado Já tinha o carro que ele usava para entregar a droga Identificado Sabia onde ele ia chegar com esse carro Onde ele ia fazer a primeira entrega Porque ele ia fazer duas entregas Ele ia fazer uma entrega em um determinado local Num bairro lá de São Paulo E dali ele ia entrar Era uma quantidade pequena Ele ia entregar numa mochila E dali ele ia partir, sair com o carro Para fazer a segunda entrega Essa segunda entrega a gente já não sabia Sabia que era por ali Mas não sabia onde era Então o que a gente planejou? Seguindo, vamos para lá Agrippino e o outro colega Estavam com ele Vamos chamar de Maurício Agrippino e Maurício Seguinte, o nosso ponto aqui vai ser aqui de observação Vamos fazer a vigilância daqui E o Mala que vai receber a droga Ele já falou, ele vai chegar de ônibus Então ele vai chegar naquele ponto de ônibus ali Então fica posicionado ali com a viatura Vocês ficam posicionados na viatura ali, naquela esquina E dali vocês conseguem enxergar toda a movimentação deles A gente também vai estar aqui no apoio até então Eles ficam ali no posto de gasolina Vendo tudo Estou aqui te ajudando Mas na hora que esse cara chegar com o carro Que a gente já tinha identificado Que ele chegar e fizer a entrega para ele Não dá a cana na hora Deixa o cara que está entregando sair Sim, quando queimar a próxima entrega Exatamente É nós vamos acompanhá-lo Depois que a gente sair do visual ali Aí vocês vão e abordam o carinha ali Que recebeu a droga E aí a gente toma conta da segunda cana E assim foi feito Ficamos ali um tempo Daqui a pouco o moleque chegou lá de ônibus Descendo o ponto Ô Agrippino, está vendo aí o moleque chegou? Não, estou vendo O moleque chegou Daqui a pouco o moleque saia Ia para o telefone público Ligava Está vendo? Ele está indo para o telefone público Não, estou vendo, Salmano Estou vendo, Salmano Estava fazendo a vigilância da vigilância Para ver se o cara está brigado Você está vendo que ele está Não, não Ah, estou vendo, Salmano Olha, ele voltou para o ponto Você viu, não é? Ah, estamos aqui Está tranquilo, Salmano Está tranquilo, Salmano Está bom E foi isso aí que demorou para caramba Até que finalmente o cara chegou O cara que chega lá Era um peijosinho prata Aí ele chegou Falei, o cara está chegando Ele vai fazer a entrega Fica de olho aí Está vendo o cara? Estou vendo o cara Beleza Então agora está contigo Porra, nós vimos O cara chegou lá Entregou uma mochila para o moleque Saiu Nós saímos atrás Vamos cuidar do cara E deixamos ele lá Para tomar conta Daquela cama lá Bom Era só dar a cama No maluco que pegou a mochila Era só dar a cama Que estava lá Que ia embora de busão Aí, cara, beleza Fomos atrás do cara lá Aquela segunda entrega A gente não queria prender Naquele momento O cara estava fazendo entrega Porque teria outras maiores A gente queria A mesma coisa Acompanhá-lo Ver ele fazendo a segunda entrega Deixar ele embora Pegar aquele cara que pegou Depois, num outro momento Sim, ele ia em cana Logo em seguida E assim foi feito Acompanhamos Vimos ele fazendo a entrega Deixamos ele embora E o cara que recebeu a droga Até me lembra Num golzinho Começou a seguir com o golzinho Beleza, agora Nós estávamos em duas equipes Dois carros caracterizados Então vamos acompanhar o cara aqui E até já falei com o pessoal no rádio Seguinte Está tranquilo Está de boa Está no visual No melhor momento A hora que ele parar A gente aborda Segurança Puta cara Eu não sei se o colega Entendeu errado Aquelas merdas Dá o barato a voa Antes de eu contar a história Eu preciso saber o seguinte Todo mundo aqui sabe o que é vela? É a pergunta minha Descabida ou não? Eu não sei se todo mundo é polícia Que acompanha ele Muitos sabem Mas muitos também não sabem Pode ser que tem alguém Que não saiba Então desculpa se eu estiver falando Para todo mundo que já sabe Mas vela No jargão policial É o seguinte Imagina Isso é uma situação hipotética É lenda isso Nunca aconteceu Mas assim Imagina que o polícia Matou um vagabundo Falando de vagabundo O polícia matou o vagabundo E foi lá ver O vagabundo está desarmado Aí o polícia vai preso Vai perder emprego Na merda Então diz a lenda Que às vezes Hipoteticamente Talvez alguém possa Talvez Quem sabe Alguém possa Ter acontecido Alguma vez Num sonho Num sonho De alguém colocar O polícia colocar uma arma Na mão do defunto Lá que morreu Para justificar Olha o cara estava armado E atirar em mim Porra Legítima defesa Eu atirei no cara Para se livrar Daquela pica toda ali Então Essa arma Que é colocada na mão Supostamente Num sonho Colocada ali Na mão do cara No jargão policial É uma vela A vela que põe ele Na mão do defunto Esclarecido isso aí Volto para a história Então A gente olha A hora que A hora que tiver No melhor momento Que o mala parar A gente aborda Em segurança Puta cara Eu não sei O pessoal às vezes Entende Sei lá Parece que eu falei assim Aborda Dá um cavalo de pau No meio da pista E joga o carro Para cima dele Aí a equipe da frente Aquela gana Aquela vibração De querer pegar logo Aí a equipe Estava na frente Estava na equipe de trás A equipe abordou Abordou Mas deixou uma distância Do carro Não teve dúvida Ele meteu uma ré No carro E juro Era uma avenida Movimentadíssima Movimentada assim Ela tinha Duas ou três pistas No meio tinha um córrego Que separava do outro lado Que era a outra mão Do fluxo Mala voltando de ré O cara meteu de ré O carro vindo na contramão Ele de ré na contramão Puta cacete Não tive dúvida Fez a mesma coisa Coisa de filme Aquela puta Não sei como deu merda Aí o cara Mais adiante O que ele fez? Freou Saltou do carro Em movimento ainda Pinoteou Pulou para dentro do córrego Nessa hora Ninguém atropela o cara Lógico A gente sim quase foi atropelado Quando foi correr atrás dele Só que a hora que Que ele correu para dentro do Pulou para dentro do córrego Era tão rabudo Que tinha uma Sabe aquelas manilhas? Sim Aqueles tubos Para passar esgoto Para passar esgoto Não é grande Mas tinha uma ali Ele pulou e já caiu para dentro Daquele negócio Puta cacete E já era noite Estava escuro Então quando chegou nessa situação Eu não Para Não vamos entrar na noite Atrás dele não Porque está tudo escuro O cara não sabe Os caras estão armados Agora ele está vendo a gente Estamos aqui do lado de fora Ele vai ter que sair dali Vamos calcular aqui Como é que nós vamos fazer Essa parada aqui O cara não vai ficar Se embrenhando No meio do esgoto Para Sei lá onde Foi o que a gente imaginou Foi o que a gente imaginou O que a gente fez essa parada O cara saiu do carro Saltou do carro Pulou para dentro do córrego O que a gente saltou do carro O colega que estava comigo Vou chamar de Léo O Léo O Léo meteu Eu falei E cadê o preso Porra Salmásio Perdemos o negócio Caramba Não Você está de sacanagem Não Você só pode estar brincando Não sei o que aconteceu Quando eu olhei Não estava mais lá Não vi Sumiu Bicho Não é possível Eu fiquei puto Cara Cheguei Enfim Né Bargou a mão na gritina Cara Bicho Estou retardado Bom É foda Eu estou lá Dando um esporro nele O Léo Que tinha dado aquele tiro Salmásio Salmásio Fala Léo Cara Você viu que eu dei um tiro Ali Eu vi Ele Puta cara E se eu acertei Cara Bicho Acertou porra Nenhuma Você acertou nada Fica frio Não São sérios E se eu acertei Pô Você acertou Você acertou porra Nenhum Você está saltando do carro E o cara já tinha entrado ali E tal Acertou nada Fica frio Não Mas e se eu acertei Caralho irmão Deixa eu resolver essa situação Primeiro Depois a gente E se eu acertei Né Você não tem uma Você não tem uma vela aí Puta Antes de eu responder Diz que eu pudesse responder Mas na hora Assim O Agripina Bá Vela Para que Vela Tem uma lanterna Aqui É Mônica Irmão Esse cara Está no lugar Rala Eu tenho uma lanterna Aqui Aí não precisa se falar O que eu falei Para ele não enfiar a lanterna Meu irmão Está justificado Porque ele perdeu o carro O meu irmão O cara está totalmente Norteado No mundo Irmão Rala cooking BAM Rala BAM